Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Oi! A Dudinha tá ali atrás na cadeira, a Paulinha tá ali no Bebê Conforto. Chegamos agora pra fazer a compra do mês, vamos levar vocês junto com a gente. Hoje é um dia que eu já falo que a compra vai ficar cara, né amor? Tem que comprar hortifruti, tem que comprar carne, várias coisas lá em casa já acabaram, praticamente assim, são poucas coisas que não vão precisar comprar, né? A lista de compras eu fiz, eu sempre gosto de fazer a lista de compras, aí no último vlog que a gente mostrou pra vocês, acabou que a gente não trouxe lista. A gente comprou, não ficou faltando nada pra trás, né? Mas a gente acaba fugindo assim um pouquinho e fica meio desorientado. Então hoje eu trouxe a lista e geralmente mesmo com a lista a gente pega uma coisinha ou outra, mas é mais pra se orientar mesmo. Depois da compra vai ter o quê? Milk Shake. Milk Shake sorvete. Milk Shake sorvete, porque eu vou no Milk Shake e a Eduarda geralmente vai no sorvete, Jorge também gosta de sorvete, né? Eu também gosto de Milk Shake da mamãe, que é o sorvete. É, que ela toma o sorvete Milk Shake. É, é isso que eu falo. Ninguém quer o Milk Shake. Aí eu sou a única que peça o Milk Shake, mas todo mundo vai junto no meu Milk Shake. Então não as canais, deixa um likeão. Deixa um likeão, isso mesmo. Vamos lá pro vídeo de hoje. Vamos. Oi, titias. Paulinho tá aqui, gente. Olha o cabelo. Ainda não levei ele pra fazer o corte. Quem que é o good food da mana? É você. Pegamos aqui, gente. A gente vai levar hoje hortifruti. Aí aqui é bom que já tem açougue também, porque vamos precisar levar carnes. Eu tô esperando o Jorge aqui, que ele vai pegar o carrinho. Ele foi lá no carro levar uns copos que ele comprou lá em casa. Os nossos copos de vidros quebraram todos. Aí ele passou no americano, já comprou. Foi lá no carro pra guardar. Enquanto isso, eu tô esperando aqui com os meninos. Aqui tá frio, gente. Eu esqueci aqui como é frio. E não trouxe cobertorzinho. Paulinho hoje tá com as pernas de fora. O Jorge achou melhor a gente começar aqui pelo hortifruti mesmo. Aí tá pegando batata. Vou mostrar no preço de algumas coisas aqui pra vocês. R$6,98. A abobrinha tá R$3,98. Eu vou levar umas três. Pegar essas que estão mais verdinhas. Não muito grandes. E também não muito pequenas. Essas assim, mais clarinhas. Acho que não são tão gostosas. Aí eu prefiro levar essa, que tem a casca mais verdinha. Esses desenhos mais verdes. Tô separando aqui pro Jorge colocar no saquinho. Porque gravando aqui, segurando, fica mais difícil. Aí eu vou separando. E ele vai colocando o saquinho ali. Peguei também chuchu, gente. Tá R$4,98 o chuchu aqui, ó. Aproveita e já vai comentando quanto que tá aí o valor que eu vou mostrando pra vocês. Se tá batendo, se tá fora, mais caro, barato, em relação a onde vocês compram. A moranga tá R$4,98 o quilo. Só que aí aqui ela já vem aberta. Aí eu vou olhar aqui uma. Gosto de levar assim, mais quantidade. Porque lá em casa a gente come bastante moranga. Esse aqui tá R$7,00. Esse aqui tá bem bonito. Tá R$6,00. Vamos levar esse aqui. Pimentão verde R$9,98. Eu peguei um. A cenoura, você pegou, amor? Cenoura eu vou pegar. Tá R$6,98 a cenoura. Eu gosto de levar pelo menos umas 4. Quando ela tá desse tamanho assim, ó. Só que eu vou selecionar, né. Tipo, deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês. Eu costumo levar assim umas 4 unidades de cenoura. A iluminação aqui não tá ajudando muito. Mas a cenoura tá bem bonita. Vou escolher um repolho. Eu gosto de levar do verde. Mas o roxo também eu gosto. Os dois eu acho bem gostosos. Em casa a gente come assim picadinho, cru mesmo. Daí você tempera só no azeite, né. E no sal. Ou se não refogado. Eu acho uma delícia. O Paulinho também gostou bastante de repolho. Aí eu faço pra ele refogadinho. Às vezes cru, bem picadinho. Ele gosta. O brócolis tá R$6,98. Mas ele tá bem pequenininho. Só que ele tá bonito. Esse aqui tá bem bonito. Deixa eu ver, né, gente. A gente tem que ver essa parte de baixo aqui também. Vou trocar, gente. Esse por esse aqui, ó. Tá bonito também, mas eu achei ele maior. Achei ele mais repolhudo. Aí como todos são R$6,98. Eu vou levar esse aqui que tá maior. Apesar que aqui tá falando as gramas é a mesma. Mas eu achei que ele tá mais aberto. Mais repolhudo. Olhando as uvas aqui pra levar. Acho que eu vou levar essa aqui, ó, gente. Que aqui tá falando que ela é doce e sem semente. Crocante. Essa aqui eu nunca comi. Vocês já comeram? Tá R$7,98. Eu vou levar essa. A bandeja é pequenininha, mas é bem pesada. Só que é altinho aqui. Quatrocentos gramas. Aqui, amor. E pega maçã? Maçã? Ah, pega só umas duas. A Duda... Maçã, pera. Pera. Mas a pera eu vou pegar portuguesa. E a maçã pega só umas duas. Porque a Duda disse que não gosta mais de maçã. Tá assim agora. Não gosta mais. Tem hora que gosta e tem hora que já não gosta. Ó, o Linho tá aqui na luta com a bebeira dele. Duda e a saga dos adesivos. Gente, não tem uma vez que a gente não... Nossa, que tá... Já tem isso tudo. Não tem uma vez que a gente não vem no supermercado. Que a Eduarda não se diverte com os adesivos. Toda criança acho que gosta, né? Em casa, inclusive, quando eu quero assim que ela fica mais entertida pra fazer as coisas. Eu dou uma cartelinha de adesivos. Algumas coisas assim. E é sucesso. Fazem essa técnica aí. Que eu acho que vai funcionar também. Eu peguei aqui, gente, a beira portuguesa. Peguei a ameixa. Acabei não mostrando pra vocês. A ameixa tá R$16. Também R$16 a beira portuguesa. E agora eu vou levar pêssego. Eu tava olhando aqui. É uma fruta que eu ainda não ofereci pro Paulinho. Kiwi, ele amou. Só que ele tem um pouquinho de alergia. O cocô ficou muito ácido. Eu comentei isso com vocês, né? Então eu dei uma pausa no Kiwi. E eu fico meio que intercalando com outras frutas que eu ainda não ofereci pra ele. E aí, no caso, pêssego, eu ainda não ofereci. A ameixa eu sempre gosto de ter em casa. Porque ela ajuda muito pra soltar o intestino. Então tem fase... Geralmente, assim, o Paulinho não é um bebê com o intestino preso. Mas já aconteceu lá em casa. Porque ele não toma muita água. Ele não toma muita água. A gente tenta de tudo. Mas ele não gosta muito de beber água. Então às vezes dá uma encalhadinha. E a ameixa, no dia que eu dou, já solta de novo, sabe? Então eu gosto de ter lá em casa. E o pêssego eu vou separar aqui. Eu vou escolher uns dois. Tá bem bonito o pêssego. Tá R$25. Mas como eu vou levar só dois, aí acaba que não fica tão caro assim, né? Diga que um homem é pai sem dizer que ele é pai. Com a mochila nas costas. Todo homem. A maioria, né? Eu não sei se o marido de vocês também é assim. Aqui a gente já compra uma bolsa de cor neutra. Que aí dá pra eu levar. George levar. Até acho que tem uma dica dessa que eu dei no canal. Que eu falei, gente, olha a cor da bolsa que vocês estão comprando. Não sei se vocês ligam com isso, né? Mas compra uma bolsa que o papai também pode levar. Como tá a vida de pai? Muito boa. Muito boa? Só gastando? Muito boa pra minha cara. Muito boa pra sua cara? Só gastando fralda, leite. Leite, fralda e vai importando em alta. Esse aqui entrou na introdução alimentar, mas não largou o leite ainda não. Lá em casa continua sendo uma latinha por semana. Vou levar desinfetante. Esse aqui, gente, é o que eu mais gosto. Agradei. Eu acho que é teu cheirinho tão gostoso. Aí tem outro. Eu já comprei desse. E desse aqui. Mas na minha opinião, esse aqui é o mais cheiroso. Aí esse aqui eu não troco mais, não. A casa ficou com cheiro tão bom com esse aqui. Vamos levar uma caixa desse pequeno aqui, gente. Tá R$14,98. É o puro cuidado. Eu vou levar, sim, porque eu tô querendo comprar agora no Amazon. Só que eu fiz uma compra, na verdade. Aí deu um problema lá. Depois eu conto pra vocês. Esse mês, minhas compras do Amazon foi um desastre. Mas, enfim. Aí até resolver, eu vou levar essa caixinha menor. E depois eu vou comprar o líquido do galão maior. O limpa multiuso, eu vou trocar a fragrância. Aí eu tô sentindo aqui os cheirinhos. Vou trocar, gente. Eu já enjoei desse aqui, ó. Eu tô com esse lá em casa, mas eu comprei três meses seguidos. Ele é uma delícia, mas eu já enjoei dele. Vocês também são assim. Vocês ficam no mesmo fragrância sempre. Eu vou ver esse aqui, que é da Veja mesmo. Mas às vezes eu levo e é da Uau. Deixa eu ver esse. Não, o cheirinho é bom, mas... Sei lá. É bom, mas não é aquele Uau. Esse aqui eu gosto bastante também. Geralmente eu fico trocando entre o rosa e o preto. Desculpa do rosa. Tá R$3,98. Mas acabou toda a esponja. Eu levo da Scott, gente. Eu já tentei trocar, mas... Eu acho que não é a mesma coisa, sabe? Eu acho que vocês falaram uma vez dessa aqui. Eu fiquei atinindo. Mas eu fiquei na dúvida se eu levo ou não. Porque eu nunca testei, né? E eu também não tenho certeza se é ela. Aí eu costumo já comprar essa aqui da Scott. Vou levar ela. Aí essa aqui de esferas eu levei uma vez. Eu detestei. Não gostei. Sei lá. Porque não esfrega do mesmo jeito. Eu prefiro levar essa. E essa aqui pra limpeza mais suave. Limpeza tipo assim de copos, né? Que você não quer arranhar a talher. Da Air Fryer. Porque essa Air Fryer eu consigo esfregar ela por dentro também. Saudades. Molho de pimenta na comida. Eu vou levar pra mim. Como eu já falei com vocês, vem em casa de hoje e não gosta. Duda também não. Então eu gosto de ter pelo menos pra pôr na minha comida, né? Extrato de tomate. Vou ver se eu acho aqui esse da Rens. Eu gosto dele. Tá de oferta, ó. R$2,80. Eu vou levar quatro pacotinhos. Lá em casa, gente, todo molho... É extrato, não. É molho de tomate. Todo molho de tomate é pouco. Porque eu faço bastante molho. Eu gosto muito de fazer macarrão. Vou levar quatro pacotinhos. Vou pegar aqui uma azeitona. Eu gosto de levar azeitona sem caroço. Deixa eu ver qual que tá com preço melhor. Vou levar esse aqui, ó. Da Port. Tá R$6,00. Ela é sem caroço. O tanto que esse menino tá precisando cortar cabelo, gente. Vocês olham assim, ó. Vocês pensam, gente. A Dai nem pinteou o cabelo. Tava todo pinteadinho. Passei creme e tudo. Só que o cabelo dele tá tão grande nessa parte aqui, gente. Que tá precisando cortar. Eu marquei o horário pra ele na terça-feira. Tô gravando o vídeo pra vocês. Hoje é quarta-feira. Aí eu vou levar, vou gravar. Quero mostrar pra vocês. E também que eu quero deixar registrado esse momento, né. O primeiro corte de cabelo profissional. Primeiro corte, né. Porque eu cortei mesmo só as pontinhas. Então, assim, foi tudo no meu jeito, né. Eu sei fazer corte de cabelo feminino. Mas corte cabelo masculino... Eu corto o cabelo do Jorge desde que a gente se casou. Na verdade, quando a gente tava namorando ainda, já fui treinando, sabe. E eu corto. Ele fala que fica bom. Mas não é nada, assim, profissional, sabe. Mas o dele eu tenho medo, gente. Colocar a máquina, essas coisas. Ah, não. Morro de medo. Então eu prefiro levar ele no profissional mesmo, né. Aí eu vou levar. E eu gravo logo pra vocês no dia e mostro. Macarrão. Farinha. Farinha. Ixi, eu acho que ela tá falando assim, ó. Eduarda, que fez muita bagunça no supermercado, comparecer na gerência. Na diretoria. Você vai ter que comparecer na diretoria do supermercado. E agora? Não. Não? Mas não foi você que fez muita bagunça aqui hoje? Não. Foi não, né? Imagina. Quantos adesivos tem aí? Eu acho que ela viu você pegando os adesivos e você tem que comparecer na diretoria. Abre a mãozinha. Deixa eu ver as duas. Ixi, a prova do crime tá aí. A outra. Cadê a outra? É você mesmo que tem que ir lá na diretoria. As coisas mais pesadas eu não vou pegar. É, as coisas pesadas o papai pega. As mais leves você pega, tá bom? Fiz a compra do leite do Paulinho, fiz clique e retire. Aí eu vou tirar aqui na Araújo, que é a farmácia que tem. Enquanto o Jorge tá lá finalizando as compras e pagando, aí pra adiantar eu já vim retirar o leite dele, que é o NAM. Que o que tá lá em casa, gente, acho que não dá nem pra hoje. Olha o lenço da Mami Poco, tá com preço bom, gente, ó. R$44,00, ele vem em 4 unidades. Ele tava esses dias na Amazon de R$55,00. Eu acho esse lenço muito bom. Mas ele dificilmente tá entrando em oferta. Esse lencinho aqui que é super baratinho, ó. Eu gostei bastante dele também. Só que ele é um lenço pequeno e fininho, mas ele tem uma boa umidade. Vocês já usaram esse aqui com o bebê de vocês? Pra levar na bolsa? Pra levar na bolsa de passeio, acho uma boa opção. Entrei no corredor aqui das fraldas, mas eu tô vendo que aqui não tem as novidades. Essa aqui foi uma das que eu comprei e que infelizmente veio errada também. Além daquela compra que eu mostrei pra vocês, essa aqui veio de um vendedor separado, né? Que o Amazon entrega tudo separado. Aí essa aí também infelizmente veio errada. Aí eu devolvi, só que essa eu já pedi o reembolso. Essa aqui eu quero no tamanho G pro Paulinho. Acabamos de chegar e eu vou mostrar pra vocês tudo que nós compramos. O modelo do copo que eu gosto aqui pra casa é assim, ó, transparente, sem muito detalhe. O mais liso possível. Hoje eu até pego com esse detalhe aqui, que geralmente a gente pega todo lisinho. E a gente gosta de copo grande. Essa marca, ela é muito boa e não é caro. Então tava 20 reais essa caixa aqui com 6. Sempre que a gente compra, a gente já compra logo duas caixas. A gente esteve lá na semana passada, mas eu esqueci de passar na loja e olhar. Então na Americanas é um lugar que a gente sempre vai pra comprar copo, que eu acho o preço sempre muito bom. Fiz a retirada do Nã lá na farmácia. E aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês todo o hortifrute, tá? Teve umas coisas que eu peguei, outras coisas de hoje foi pegando. E assim a gente tá fazendo. É um jeito de economizar tempo, porque tá com as crianças, então é mais cansativo. Fim da tarde, né? A gente foi hoje, fim da tarde. Gente, eu não gostei desse horário. Acho que eu já acostumei. Eu sou uma pessoa, assim, do dia. Eu já habituei a fazer tudo que dá pra fazer consulta. Sair pra resolver as coisas, tudo na parte da manhã. Acho que é costume, né? Então aqui o Jorge pegou duas embalagens do tomatinho cereja. Esse tomatinho aqui em casa é sucesso. Uma caixa dessa aqui praticamente é pra Eduarda, porque, gente, ela come isso aqui igual toma água. Aí ele pegou duas embalagens. Aquela caixa de uva que eu mostrei pra vocês. A cenoura também que eu mostrei pegando. A beterraba, eu pedi pra ele pegar umas três unidades. Eu sempre gosto de ter um pouquinho. A pera portuguesa. Pepino japonês eu peguei dois, que é aquele pepino fininho. A moranga, que é essa abóbora aqui, que eu também mostrei pra vocês. Quatro cebolas. O brócolis. Manga. Batata doce. Batata inglesa. O pêssego. Repolho. Ameixa. Chuchu. Banana. Abobrinha. Aqui embaixo tem o inhame. Ainda bem que o Jorge pegou a banana, porque eu esqueci de falar com ele pra pegar. Laranja. Eu já dei umas dez pausas aqui. Eu parei pra dar banho no Paulinho. Agora eu parei pra dar mamadeira. Agora eu vou continuar. Ó, um pente de ovos. Peguei vagem. Laranja. Aqui, acho que eu mostrei. Não. Pimentão. Maçã. Eduarda tá ali no quarto dançando, gente. Acho que aqui eu mostrei tudo pra vocês, né? As compras eu coloquei todas aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu comprei dois pacotes de feijão. Uma vez eu peguei um carioca e um feijão preto. Um pacote de sal, porque eu bati o meu tempero de alho e acabou o sal aqui em casa. Sal é uma coisa, gente, que eu quase não compro. Eu acho que comprar mesmo deve ter um ano, um ano e meio, porque vem na nossa cesta básica, né? Então, só o que vem aquele quilo ali é o suficiente. Eu gasto pouquíssimo sal aqui em casa, é só pro tempero que eu já faço. E mesmo assim, a gente praticamente nunca compra. Só que aí eu bati o alho e cadê o sal pra misturar? Com o meu tempero aqui, é só da pasta de alho com óleo e acrescento sal. E aí, o do Paulinho, no caso, eu trituro o alho separado, como eu mostrei pra vocês naquele processador, mini processador carrão miojo. A gente é parado de comprar. Só que tá tão corrido aqui, que às vezes, assim, eu separo a marmitinha da adulta e do Paulinho. E pra mim, às vezes, eu acabo não separando, na correria eu não como. Então, eu quero uma coisinha rápida e prática. O meu joe que eu faço não é só, assim, colocar na água, sabe? Eu sempre incremento, eu coloco alguns temperinhos, eu coloco cebola, eu coloco carne, legumes. Eu dou uma incrementadinha do meu jeito, né? E aí, não é uma coisa que eu como sempre, tá? Mas eu gosto de ter. Tanto eu quanto o de óleo, a gente acaba comendo. Aqui, esse tempero, eu comprei. Já tem muito tempo que o meu acabou e eu tava usando sal de parrilha aqui em casa, assim, essa misturinha. Porque eu gosto com chimichurri ou com salsinha, com essa misturinha que vem os temperos, tá vendo? Esse sal, ele é maravilhoso. Ele tempera de forma mais suave e de forma completa, assim. Então, a carne, ela distribui aquele tempero. Não fica só salgado, tipo assim, por cima e por dentro fica sem gosto. É muito gostoso. Só que essa marca aqui, Tana, é a primeira vez que eu comprei. A outra marca, eu nem lembro. Tem muito tempo que a gente comprou, porque dura muito. Sempre que eu compro, eu pego a embalagem maior que tem. E no caso, era essa aqui de 415 gramas. E dura um ano pra mais, porque eu uso só pra temperar carnes. Aí, o tempero da comida, eu uso o sal junto com o alho, né? Que eu bato lá no liquidificador. Esse tempero, eu não sei se vocês já usaram. Ele é muito gostoso. Ele é usado, assim, se você for acompanhar a receita de chefes de cozinha. Eles usam bastante, principalmente pra fazer em churrasco. Só que eu uso pra carne. E assim, dá super certo, tá? Boi, frango, suíno, coxa com sobrecoxa. Fica uma delícia. É tipo como se fosse um sal grosso, tá vendo? Só que é mais refinado. Ele não é tão grosseiro assim quanto sal grosso. E vem com essa quantidade aqui de especiarias. Três latas de milho. Um óleo de soja. Quatro caixas de leite. Quatro embalagens de extrato de tomate que eu mostrei pra vocês. Um pacote de macarrão. Essa manteiga, gente. Aqui em casa, a gente fez um teste de comprar a manteiga daí também. Que eu sempre ouvia dizer que é uma das melhores manteigas, se não for a melhor. Mas eu e Jorge não gostamos. A gente achou bem sem graça. Bem sem sabor. E a gente comprou desse pote aqui também. E aí, a gente custou pra acabar com ela. Porque eu não gostei. A gente gosta mesmo dessa aqui, ó. A Porta Alegre. Ela é mais amarelada. Ela não é tão amarela quanto ela tá aqui, não. Mas ela é mais amareladinha. E ela tem um sabor bem gostoso. Ela é levemente salgadinha. Ai, uma delícia, gente. Uma delícia. A gente comprou também duas latas de sardinha. Coloral. Um pacote de pipoca. O bolo. A massa de bolo. Três caixas de creme de leite. Um molho de pimenta que eu mostrei pra vocês. Ketchup e maionese. O iogurte. A gente sempre compra assim no garrafão. Porque eu gosto de tomar no café da manhã com a granola. E assim, pra mim, eu acho mais prático. Às vezes eu compro o copinho em porção nada. Mas geralmente eu vou na garrafinha mesmo. Eduardo, eu não gosto de iogurte. Aveia. Porque daqui de casa acabou. Eu não gosto de ficar sem aveia. E agora eu vou começar a fazer várias receitinhas de bolo. Várias coisas bem legais. Então aqui nos próximos vídeos vocês vão acompanhar. É receita de liquidificador. Que você pode assar na airfryer. Você pode assar no forno. Ou até no micro-ondas. Você pode finalizar. Fazendo, por exemplo, um bolinho de caneca. Tem muita coisa legal. Tudo nutricional. E aveia, gente, é uma fonte de nutrientes. Assim, se você não tem hábito de comer. Você ou de oferecer para os seus filhos. Começa. Porque é muito gostoso. Eu acho muito gostoso. A Eduarda sempre gostou. Até a vitamina de banana que eu sempre fiz pra ela. Eu acrescento um pouquinho de aveia. E agora, como o Paulinho já fez nove meses. Então já dá pra entrar com as receitinhas diferentes. Que até tá lá no meu livro de receitas. Se você não sabe, eu tenho um livro com 30 receitas saudáveis. Por lá, vocês vão achar, gente, bolo, torta, cuscuz. Tem risoto. Tem cookies. Tem esses bolinhos de caneca. São 30 receitas. E junto, você comprando, vai pra você o cardápio. O cardápio você vai ter desde o café da manhã até o jantar pro seu bebê. O bebê que tá na fase da introdução alimentar. É um cardápio todo nutricional, tá? Foi eu que desenvolvi. Mas eu chamei uma nutricionista. Ela é nutricionista clínica. E ela desenvolveu junto comigo esse cardápio. Então vocês podem ficar tranquilas. Que ele tem toda a base nutricional pro filho de vocês. E você comprando esse cardápio junto com o livro de receitas. Eu vou deixar aqui na descrição. O link pra você. Tá com preço, assim, maravilhoso. E você ainda vai levar 6 bônus pra casa. Sim, 6 bônus. Aproveita. Corre comprar. Eu comprei também azeitona. O café solúvel. Biscoitos. Aí tem esse biscoito que a Eduarda ama demais. Aqui tem chips. Que a gente comprou hoje e pegou pra mim, pra Duda e pra ele. E tem um pacote aqui também de biscoito de polvilho. Duas caixas de gelatina. Alguns pacotes de suco em pó. Protetor diário. Essas caixinhas aqui que são aqueles... Aquelas pedras, né? Pra colocar no vaso sanitário. Eu comprei duas. A caixa de sabão em pó. Como eu mostrei pra vocês. Eu peguei a caixa menor. Eu fiz uma compra no Amazon. E eu acredito que tenha entornado. Porque foi líquido, né? Eu comprei os galões líquido. E aí teve um problema na entrega. Eles não falaram o quê. Mas eu deduzi que foi isso. Cancelaram a minha compra. E devolveu o dinheiro. E eu tava esperando o sabão chegar. Então eu comprei esse aqui só pra aguentar a mão mesmo. Porque eu tô achando que tá valendo mais a pena comprar no site. Porque a quantidade é maior. Tá mais barato. E lá eu consigo o cashback. Então, né? Aquela dica que eu passei pra vocês. Que é dinheiro de volta. Pra mim vale mais a pena. Então eu comprei esse aqui só pra segurar a mão mesmo. Essa fragrância de lavanda não é a que eu mais gosto. Só que aí só tinha essa opção. Que vinha, né? Eu precisava dessa parte aqui. Porque isso aqui eu já tenho um estoque. Tem uns três ou quatro. E aí como eu não tinha isso aqui. Eu não tava usando, né? Mas aí só tinha como comprar nessa fragrância. Mas se vocês forem comprar. Comprem em cheirinho da infância. Esse tem um cheirinho tipo de talco. Cheirinho de bebê. Não é nada enjoativo, sabe? Deixa o cheirinho. Deixa a casa bem gostosa. Esse aqui eu comprei pra deixar lá no banheiro do nosso quarto. Bobina de fita filme que eu mostrei pra vocês. Eu comprei dois detergentes. Dessa vez eu mudei, gente. Depois de anos. Eu saí daquele transparente. Acho que é o Clear. Pra comprar esse aqui, ó. Que é o de coco. Mudei. Resolvi mudar. Já esse aqui eu não mudo não. Que é o desinfetante que eu comentei com vocês. Ele tem outras fragrâncias, né? Como eu mostrei. Mas esse aqui, gente. Nossa. Ele perfuma o pano. Ele perfuma a casa. O piso fica com brilho bonito. A casa fica super cheirosa. Aí esse aqui eu não gosto de trocar. Só quando eu não acho, né? Mas quando tem. Eu dou preferência pra ele. Esse aqui, ó. Agradeible. Pra quem for no mercado e ainda não conhece. Sente a fragrância e depois me conta. Eu acho ele uma delícia. Limpador multiuso. Que eu mudei pra esse aqui. Da Uau. Um pacote de papel toalha. E dois pacotes da esponja. No máximo dez dias, assim, que eu troco a minha esponja. Eu já gosto de comprar essa quantidade com quatro. Que já dá tranquilamente, né? Pro mês todo. Essa laranjinha eu uso pra lavar air fryer. Pra lavar a grade, o cesto, né? Que é tudo antiaderente. Então tem que usar esse tipo aqui. Copos também é bom você usar com essa aqui. Porque não arranha. E as panelas minhas já estão bem velhinhas. Já nem tem mais antiaderência. Você já perdeu. Mas eu quero comprar panelas novas. E eu quero comprar essas que são antiaderente, né? Não tô em dúvida de qual modelo eu vou comprar. Quando eu comprar eu mostro pra vocês. Mas essa esponja aqui é a mais indicada. A Joada pediu pra comprar esse leite fermentado. Ela pediu pro Giorgio comprar pra ela. Então a gente comprou uma embalagem fechada com seis unidades. Coloquei as carnes aqui pra mostrar. E eu já vi, gente, que eu deixei pra trás a coxa com sobrecoxa. Vocês acreditam? Só que não passou no caixa. Foi só lá no açougue mesmo, no balcão. R$39,46 é um quilo de chão de dentro. Que eu pedi bife. R$28,39 é a costela bovina. Que eu tô com uma vontade de fazer a costela cozida na panela de pressão. Ai, acho que ficou uma delícia. Colocar batata com mandioca também fica bem gostoso. Sempre mais frio. Pede uma comida assim com caldinho. Um quilo de salsicha. Eu gosto de já deixar picada, congelada. E aí sempre eu tenho pra fazer um molho. Ou pra fazer um cachorro quente. Eu já deixo ela tudo já no jeito, sabe? Picadinha. Só no jeito mesmo de refogar e cozinhar. R$12,45. R$10,07 a linguiça calabresa. Que é a linguiça fininha. Essa linguiça aqui eu gosto de deixar ela picadinha também, congelada. Pra fazer farofa. Eu coloco cenoura ralada, cebola, farinha e ela. Dou aquela fritada em tudo, né? Por último eu coloco a farinha. Aí você pode colocar os temperos normais que você gosta. Fica uma delícia. E também eu coloco ela picadinha no feijão. Fica muito, muito bom. R$24,56 é o filé de peito. Aqui tem um quilo. Eu pedi ele pra bifar pra mim. E um quilo de músculo moído. Que é a carne que a gente tá consumindo aqui em casa. Antes eu comprava assim moído. Só que agora Paulinho, né? É uma carne mais magra. O músculo, ele é uma carne mais magra. Então eu tô dando preferência pra comprar ele. Eu já compro pra toda casa. Então essa aqui foi a carne, gente. Infelizmente, como eu falei, a coxa sobrecoxa ficou pra trás, né? Mas aí depois a gente vai comprar. E esse aqui foi o valor total das nossas compras, gente. R$771,01. Eu não acho que ficou caro. Levando em consideração que a gente comprou o hortifrute do mês. Salvo assim, uma coisa ou outra. Uma fruta que acaba, né? Uma coisa necessária que tem que ir lá e comprar. Mas no geral, ela dá... Vão colocar aí 20 dias, né? Não vou colocar pra 30 dias. Mas os 20 dias dá. Tranquilo aquela quantidade que eu comprei. A carne é a quantidade mensal. Dificilmente eu volto pra estar comprando carne de novo. Às vezes ela dura até mais do que 30 dias. Porque no final de semana a gente sai e faz um lanche. Então avaliando tudo que eu comprei. Eu não acho que ficou tão caro. Comenta aqui se você fosse fazer uma compra dessas aí. Comprando toda essa parte do estoque seco. Junto com o hortifrute. Junto também com as carnes. Se você pagaria mais, menos do que eu paguei. Ou mais ou menos essa faixa. Acho que depende muito também do supermercado que a gente vai. Mas pelo que eu tenho visto aqui. Qualquer um que a gente vai. Os preços estão praticamente a mesma coisa. Vou fechar esse vlog por aqui. Iluminação. Eu sei que tá bem ruim, gente. Eu não vou gravar mais esse horário. Achei que foi bem tumultuado pra mim. É mais porque ficou bem complicado aqui pra mim, sabe? O horário do jantar. Enfim. Mas eu gravei com muito carinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi um teste, né? Que a gente fez de ir nesse horário. Mas realmente o que funciona pra gente é na parte da manhã. É o melhor. Eu vou finalizar por aqui. Porque o celular já tá cheio. A memória já tá lotada. Eu emendei um vlog no outro. E ainda não editei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like, se inscreva. Te vejo aqui no próximo vídeo.